Sabe o que acontece, Cleito? O problema todo da indústria de defesa dos Estados Unidos é que é o setor, a indústria de defesa e o Silicon Valley são os setores mais eficientes da economia americana. A gente não tem dúvida disso. A gente não tem. Agora, o que eu acho, no caso da indústria de defesa, que é minha área, eu não vou falar do Silicon Valley, porque não é minha área, eu não tenho como dar pitaco nisso aí. Cada macaco é o seu galho. O meu negócio é defesa. Eu falo assim, meu negócio é tiro, porrada e bomba. Se você perguntar de tiro, porrada e bomba, opa, tá comigo. Mas não vou opinar sobre outras áreas. Na minha opinião, o problema da defesa dos Estados Unidos é que o custo é insustentável. Não dá pra pagar. Ninguém vai aguentar muitos anos aí pagando 13 bilhões, 13, 20 bilhões de dólares por um navio. Ninguém aguenta, cara. Pagando 20, 15 bilhões de dólares por um porta-voz. Não tem país que aguenta isso, cara. Você fala, ah, os caras são ricos. Dinheiro uma hora acaba, cara. Dinheiro uma hora acaba. Eu tenho 56 anos. Eu cansei de ver gente que na minha infância o pai era milionário. Hoje o cara é funcionário público. Eu cansei de ver gente que o pai era milionário. Hoje o sujeito tem um cargo ali que ele passou num concursinho na prefeitura e tá ali se virando. A vida é assim, cara. Não pensem em vocês que vai ficar o tempo todo os Estados Unidos e vai ser potência. Não vai. O custo... Gente, aprendam uma coisa. O custo militar americano é impagável nas condições atuais. Eu digo isso pra uma pessoa que estuda os Estados Unidos, estuda a defesa dos Estados Unidos. Não tem condições, cara. Não vai aguentar. O custo que eles pagam por um porta-aviões é insustentável. Um porta-aviões que se der bobeira, um míssil chinês arregaça com tudo. Não tem condições. Não vai aguentar. Vai chegar uma hora que não vai aguentar isso aí, cara. É, tem isso também, né? Que o dinheiro deles acabou. Eles só têm dívida, né? Vamos ver quanto tempo vai dar. Os caras pagam pra ver se os Estados Unidos estão... É, eu não sei. Eu não posso garantir pra vocês, gente. Eu não vou garantir pra vocês, tá? Mas o fato é que... Não é uma tendência. Não tem como sustentar isso daí, meu camarada. Não tem como sustentar. Ó, vocês acham... Por exemplo, você quer ver o negócio? Um dos maiores clientes da indústria de defesa dos Estados Unidos é a Arábia Saudita. É um dos maiores clientes. É um puta de um cliente. Tá dando problema agora, cara. Tá dando problema. E aí? Como é que vai ser o negócio? Como é que vai ser? Tá certo que eles abriram mercados. Abriram mercados. Mas... Ó, Arte da Guerra. Não seria um caso de passar pente fino nos projetos? Não, porque a indústria militar é defendida pelo Congresso. O Congresso não vai abrir mão isso daí, cara. É, a USAF vai gastar uma fortuna pra atualizar o F-22. Pois é. Não tem condições, né? Se os Estados Unidos estão perdendo o patriotismo, tem. Aquilo virou um balcão de negócios, né, gente? Aquilo virou um balcão de negócios.